Em Itamarandiba, você já falou de Itamarandiba hoje, né? Um homem de 35 anos, ele foi preso pela polícia militar por desacatar a ordem dos policiais. Após invadir a casa desse companheiro, o suspeito recusou a sair da casa da vítima. Ué, que história é essa aí, Fantônia? É isso mesmo, Nicomédias. O cidadão, ele inconformado com o fim do relacionamento. E aí, quando a gente fala que a gente teria que trocar a certidão de casamento ou o contrato, aquele contrato social entre homem e mulher por um título de propriedade, aí você já viu o que acontece, né? Aí vem lá aqueles comentários que a gente não tem uma conduta coerente com o pensamento de algumas pessoas. Mas essa questão é que o cidadão pensa que hoje, ou o homem pensa que a mulher é objeto dele, é de uso pessoal. Então, às vezes tem esse tipo de comportamento, quando a pessoa diz, olha, quando não quer, dois não brigam. Então, é melhor você seguir seu caminho, eu sigo o meu. Mas não, não pode. E aí, recorrente, ele vai para dentro da casa da pessoa e chega lá e daqui não sai, daqui ninguém me tira. A polícia chega, o cidadão ainda reage, ainda não acata a ordem legal da autoridade e aí a polícia tem que utilizar. Aí, evidentemente, a autoridade tem que prevalecer. Então, se o cidadão não tem respeito por si, pelo outro, aí tem que realmente vir à mão da autoridade, à mão do Estado, para que ele entenda que as coisas têm limites. E aí, foi levado à delegacia e também vai ser colocado na cadeirinha do pensamento para fazer uma reflexão sobre a vida, Nicomédius. Reflexão sobre a vida e sobre o que não fazer na vida, né? Para poder viver mais, né, Fantônia? É tão simples, né? É tão simples, mas não é nada. Se fosse simples, todo mundo fazia, né? É, é. A gente dificulta a vida fazer o quê? Obrigado, meu amigo. Fantônia Pesso e Vitor Cui. Paz para Itamarandiba, Fantônia. Juízo na cabeça das pessoas de Itamarandiba. Entra na casa dos outros, não sai? Que conversa é essa? Eu, hein? Obrigado, Fantônia.